Campo Mourão já foi a terceira cidade do país a nível de cultura. Tanto que as viradas culturais que acontecem só nos grandes centros nós tivemos aqui em Campo Mourão. Não sei se você chegou a ir lá na virada, mas a gente teve grandes artistas de nível nacional aqui em Campo Mourão. E isso por conta de trabalhos. Você não constrói um grupo artístico do dia para a noite. Só que o problema é que para você deixar de ter, às vezes, em um ano, dois anos, você acaba fazendo com que os artistas tenham que ir embora da cidade. E isso, infelizmente, a cultura nos últimos quatro anos, isso eu posso falar porque eu já tenho cinco, seis projetos pelo FEPAC, eu atuo como artista desde 1994. Nos últimos anos a cultura foi deixada um pouco em stand-by. E cultura não é apenas o lúdico de você chegar no final do ano e fazer uma grande apresentação, por mais bonito e interessante que seja. A cultura é você trazer... É como o esporte. Você traz a criança desde pequeno, tanto no circo, quanto no teatro, quanto na música. E é um investimento de muitos anos. Para você ter uma ideia, um pianista, ele estuda... Você começa a tocar a partir de dez anos de estudo. Então, isso precisa... A partir de 2021, você tem que focar e trazer de volta, por exemplo. O circo tem que ter investimentos municipais, porque há muita criança, muita gente que não tem condição de pagar as escolas de circo privadas. A banda municipal deixou... Se a banda morrer, a banda municipal tem mais de 50 anos. Ela nasceu praticamente junto com a cidade. Esses dias, a polícia militar trouxe a banda dela e passou pelo centro. Foi algo, sim, espetacular. Fizeram uma live. A gente tem a banda. E a banda de Campo Morão não trabalha só em Campo Morão. Ela leva também para a região. Ela pode participar de festivais a nível nacional. Nós temos artistas, Carlos, moroenses, em grandes estruturas. Nós temos artistas junto com a Nayara Azevedo, que é aqui de Campo Morão, de Farol. Nós temos artistas com o Michel Teló, que trabalha na técnica. Nós temos artistas que trabalham com o Gustavo Lima, que trabalhavam com o Minuano. Então, Campo Morão é um celeiro de artistas. Mas se você tratar a arte como está sendo tratada, de você deixar ela como um resíduo, com o que sobra, aí você mata toda uma vocação artística que pode se transformar também em uma vocação turística ou trazer mais pessoas ou mais investimentos para a cidade. Obrigado. Obrigado.